Meu Amor de Madrugada Meu Coração bate forte demais No peito aquece um calor de desejo Meu Amor de Madrugada a lua cheia Meu Amor de Dia o seu cheiro incendeia Meu Coração bate forte demais No peito aquece um calor de desejo Me despenteio, deixo flores no cabelo Eu crio asas, faço graça Apaixonada, me joga em seus braços Me leva pra casa, me faz ninar O dia me leva pra passear A noite inteira me faz cantar Meu Amor de Madrugada a lua cheia Meu Amor de Dia o seu cheiro incendeia Meu Coração bate forte demais No peito aquece um calor de desejo Ai que dó dói, fica sem seu beijo Ai que dó dói, meu amor primeiro Ai que dó dói, fica sem seu beijo Ai que dó dói, meu amor primeiro Quando está longe O tempo não passa Bate a saudade Não dá pra esperar Eu crio asas, faço graça Apaixonada Me joga em seus braços Pra te abraçar Te beijar Com cafuné Depois se amar O tempo não passa Amém.